Música Saudações transportadoras, Léo Doca na área, terminando a cobertura da FENATRAN 2019. Foi uma feira histórica, muita inovação, muita tecnologia e foco no motorista. E você conferiu tudo aqui pela nossa cobertura em tempo real. A nossa equipe foi a maior de todos os tempos. Sete pessoas, 80 matérias colocadas no ar em cinco dias. Foi muito trabalho, poucas horas de sono, muito suor. Tudo isso para trazer uma cobertura completa para você. E eu quero agradecer a nossa equipe e todos vocês que estiveram conosco nessa FENATRAN. E um agradecimento muito especial ao pessoal da IVECO, da Volkswagen Caminhões e Ônibus, o pessoal da Scania e do Truckpad, que apoiaram aqui a nossa cobertura. E agora é o momento de mostrar para você 10 fatos que fizeram dessa FENATRAN uma feira histórica. Confere aí. FATO HISTÓRICO NÚMERO 1 FATO HISTÓRICO NÚMERO 1 Pela primeira vez, a FENATRAN trouxe um test-drive com caminhão elétrico. E foi com o e-delivery da Volkswagen Caminhões, veículo desenvolvido no Brasil que está em testes nas operações da Andev, na distribuição urbana de bebidas em São Paulo. O caminhão de emissão zero inaugura uma nova era na fábrica da Volkswagen em Resende, onde o consórcio modular já se prepara para a produção de caminhões elétricos 100% brasileiros. FATO HISTÓRICO NÚMERO 2 Foi a primeira FENATRAN que apresentou para o público um caminhão autônomo. Ele é dirigido por um sistema referenciado por GPS e é utilizado na colheita de cana, que demanda muita precisão para que os brotos da planta não sejam pisoteados pelo caminhão. A solução da Gruner, em parceria com a Mercedes-Benz, deu à luz o atego autônomo canavieiro. O volante se move sozinho, enquanto o sistema corrige a trajetória do caminhão e o mantém em linha reta, com uma precisão de centímetros. FATO HISTÓRICO NÚMERO 3 Foi a primeira vez que a Iveco apresentou uma nova geração de veículos na FENATRAN. A empresa fez surpresa para todos e apresentou a nova DAILY, líder de vendas entre furgões e vans, na nova geração, já fabricada em Sete Lagoas, Minas Gerais. Além do novo visual, a DAILY Nova Geração traz evolução tecnológica e promete atender novos segmentos do mercado de transporte leve de cargas e passageiros. FATO HISTÓRICO NÚMERO 4 Foi a primeira FENATRAN da nova geração de caminhões Scania. Lançada no final de 2018, a nova geração de caminhões da Scania marcou um divisor de águas na produção de veículos pesados pela marca no Brasil. Com a nova linha, que tem cabines produzidas a partir do zero e nova motorização, a fábrica brasileira teve que ser completamente reformulada, dando origem a uma linha de produção que leva às rodovias do Brasil um caminhão premium feito para aguentar o tranco do transporte brasileiro. Em sua estreia em FENATRAN, a nova geração Scania apresentou seus diversos modelos, que podem ser modulares e com opções de motorização, movida a combustíveis alternativos. FATO HISTÓRICO NÚMERO 5 Foi a primeira vez que uma fabricante apresentou um caminhão com painel eletrônico e sem retrovisores na FENATRAN. E a Mercedes-Benz fez isso com seu novo Actros, recém-lançado no Brasil, que vai chegar às estradas a partir de 2020. Tem motorização nova, com opção de até 530 cavalos de potência, e tem tecnologia de ponta, com painel de instrumentos totalmente digital, opção de retrovisores internos com câmera de alta resolução e aplicativos que facilitam a vida do transportador. FATO HISTÓRICO NÚMERO 6 Pela primeira vez, a DAF trouxe um membro estrangeiro da família para ser exposto na feira. Uma das estrelas do stand da marca foi o gigante bicudo americano, o Kenworth T680, caminhão equipado com motor PACAR MX de 13 litros, de 460 cavalos de potência, e transmissão automatizada Eton de 12 marchas. Mas o que impressiona mesmo é o acabamento mais do que especial e o enorme espaço interno, para a vida e o conforto do motorista, e quem sabe de sua família, né? Quem aí tem saudade dos bicudos rodando pelo Brasil? FATO HISTÓRICO NÚMERO 7 Pela primeira vez, as marcas irmãs Peugeot e Citroën estiveram juntas na feira, dividindo um stand. E isso foi inusitado. As marcas estão produzindo utilitários e vans no Uruguai e trazendo para o Brasil, com os modelos Expert, Jumper e Boxer. E foi a primeira vez que o grupo PSA decidiu apresentar as famílias lado a lado, provando sua confiança nos produtos e sua estratégia agressiva no mercado brasileiro. Os veículos têm motor diesel de última geração e já atendem a normas europeias que ainda nem estão em vigor no Brasil. FATO HISTÓRICO NÚMERO 8 Pela primeira vez, um fabricante apresentou um caminhão leve, com configuração 4x4. Foi o caso da Volkswagen Caminhões e Ônibus, que apresentou a versão 4x4 de 11 toneladas do Delivery, o modelo 11-180. Ele tem ângulo de ataque 52% maior que a versão convencional e vem com um eixo de tração dianteiro, desenvolvido em parceria com a Dana e tração com caixa de transferência Marmon Harrington, com dupla velocidade. Olha só como ele ficou com o visual invocado nessa versão off-road, indicada para operações rurais. FATO HISTÓRICO NÚMERO 9 Foi a Finatran dos 40 anos da Volvo no Brasil. A Volvo do Brasil está comemorando seus 40 anos do primeiro veículo produzido em Curitiba e trouxe para a Finatran, além do Iron Knight, o caminhão mais rápido do mundo, a série especial do pesado FH. Um dos protagonistas do mercado de caminhões pesados no Brasil, o Volvo FH, trouxe uma homenagem aos 40 anos da fábrica paranaense com uma série especial limitada com detalhes incríveis. Dá só uma olhada. FATO HISTÓRICO NÚMERO 10 A Finatran 2019 foi o palco do primeiro unboxing de miniatura de caminhão ao vivo da história. E isso aconteceu no estande da Iveco, ao vivo pelo Facebook do Transporta Brasil, com o Léo Doca apresentando as novidades da Iveco Store. O caminhão foi um Tector novo, dá uso ao brinquedos, com alto grau de realismo e a galera curtiu bastante. E para você, quais foram os fatos que marcaram a Finatran esse ano, hein? É isso aí! Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha gostado da nossa cobertura e você que transporta o Brasil de verdade, não deixe de deixar aquele joinha que deixa a gente muito feliz de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado a vocês, até a próxima, até 2021!